É, o problema é que se você colocar a frota inteira da NATO, né, Ricardo, a Rússia não vai aceitar a OTAN ali, de chamar alguma, eles vão escalar o conflito nuclear, né? Escala pro conflito nuclear, né? A coisa escala. Vamos ver até onde a OTAN vai, né, gente? Tem muita água pra passar embaixo da ponte ainda, né? Tem muita água pra passar embaixo da ponte. Ó, Anselmo, o Palmeiras é campeão mundial de 51. A França nem isso, Anselmo. Em 51 a França tava tomando um cacete na Indochina, mas foi um cacete de acordo que eles levaram na Indochina. Um cacete de acordo. Eu acho que de todos os cacetes que a França levou, que ela é freguesa, né? A França, ela é freguesa e tem que tomar um pau na guerra. Vocês sabiam que até no México a França apanhou? Vocês sabiam que até no México a França apanhou? Vocês sabiam disso? Que a França perdeu batalha no México? Quem é que sabia disso aqui? Que a França perdeu batalha no México? Vamos ver quem é que sabia. Vamos ver quem sabe. Vai valer uma gaivota azul. A França perdeu batalha no México, gente. Vamos ver quem é que sabe. A Vietnã todo mundo sabe. Mas no México. A França atravessou o Atlântico pra apanhar no México. Apanhou aqui no Brasil. Exatamente. Batalha de Camerone. Batalha de Camerone no México. Apanharam aqui no Brasil. É, eles são, eles são. Ih, cara, é freguês. Freguês. Francês é freguês. Francês, ah, vou invadir o Brasil. Venha. Venha. Mais uma. Não dá uma, cara. Não dá uma. Não dá uma. Apanharam tudo quanto é canto. Apanharam no México. Apanharam no Brasil. Apanharam no Vietnã. Apanharam na Argélia. Apanharam na Rússia. E aí